Olá, somos da empresa Direct Borrachas, sou a representante, meu nome é Jéssica, sejam todos bem-vindos. Contarei um pouquinho sobre a história da fundação da empresa Direct Borrachas. A mesma teve fundação há oito anos atrás, por intermédio do meu filho, Pietro. Logo que nasceu, foi diagnosticado sem foco de luz e foi aí que eu comecei, de fato, a sondar sobre o mercado e conhecer sobre os pisos táteis, sobre o mapa tátil, sobre as placas em breve. Por isso, houve a fundação da empresa neste intuito. Meu filho hoje não é deficiente visual, enxerga muito bem, porém foi o meu despertado para tudo isso. A empresa hoje é composta por quatro grupos, sendo que o foco total é a Direct Borrachas, com o carro-chefe, piso tátil, piso tátil elemento e a parte de porcelanato. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho dos materiais, mostrando e sondando cada um deles, tá bem? Esses são os pisos táteis de borracha. Eles são, na verdade, 50% borracha, 50% PVC. Amarelo e o cinza têm a finalidade de alertá-los sobre o obstáculo a seguir. E na parte de trás, o amarelo e o preto servem para ajudá-los a conduzir até o destino ideal a ser chegado. Nós temos também os anéis de borracha e o anel em ABS, que servem justamente quando o deficiente não sabe ler em braile. Então, é colocado no corrimão para ensinuar que há uma parada, o início e há uma parada no final. No lado, junto, em conjunto, nós temos as placas em brailes, em notes, para corrimão, que lá nós temos a escrita em braile sobre o início e o final. Um diferencia do outro na questão de não saber ler braile e de ler o braile. Então, nós temos o piso tátil porcelanato para a área externa. Azul, ele é o alerta, que ensinou a parada sobre um obstáculo. E o direcional, que é o amarelo, ele sinaliza de fato para seguir. Temos na parte de trás o piso, que é o argamassado. Ele serve para a área externa também. E a fixação dele é com concreto AC2. Logo atrás, na nossa parte direita, nós temos as placas para banheiro, em alto relevo e em braile.